Eu sei que vocês têm uma treta com Portugal, mas enfim, né? É, que vocês acham que tem uma treta mais recente, que a nossa é mais antiga, né? Não, nós não temos nada. Nós angolados não temos nada com Portugal. Nem um pouco. Inclusive, o Balear foi em Portugal. Já resolveu esse problema, Balear? Já? Trouxe o ouro de volta. Foi bom? Já. O que que tu foi fazer em Portugal? Foi pegar o ouro de volta. Literalmente. Aí você resolveu o problema por lá. É. Ele foi lá. Isso aí já tá resolvido, pessoal. Trouxe bastante ouro, cara. Não, só deu pra trazer um baúzinho, assim. Tá. Era o que eu encontrei. Mas eu fiz uma mini peregrinação lá, saí procurando os ouro, perguntando para os portugueses. Ô, vi um ouro que passou por aqui, lá uns 500 anos atrás. Não, procura na igreja, a igreja tem mais ouro. Aí eu dei um rolezinho lá e trouxe o que eu achei.